Eu só vou dizer isso uma vez, Kika Dash You did what needed to be done Mais uma vez citando aqui frases de Legendary porque Ô Deus, ô Deus, obrigado Kika Dash e Pete Davidson não estão mais juntos Muito prazer, eu sou o Breno Moreno O seu sommelier de tretas gringas de tutupel Que sou arroba Breno Moreno no Twitter No TikTok, no Instagram com o arroba Breno Moreno Pois bem, seguindo todas essas redes Você fará parte do ecossistema Moreno Que consiste em um lugar lindo, rosa Sem gastrite, sinusite, adenoide Gases, dor de cabeça, ansiedade, depressão Pois é, basta seguir todas essas redes E você já vai estar curade Saiu numa sexta-feira que Kika Dash e Pete Davidson terminaram Duas horas depois saiu que o bebê que Chloe e Tristan Thompson tiveram via barriga de aluguel Havia nascido Nossa pobre menina rica cristal bençudo Kylie Jenner Está mais ativa no Instagram Postando fotos de Stormi Baby Ela com o Travis Isso foi na sexta, né? A coisa do terno e do bebê Na segunda-feira Quem postou foto Zoando o Pete Davidson Foi Kanye do Oeste Isso era segunda-feira de manhã Aí sabe o que aconteceu? Elas divulgaram o trailer Da nova temporada de The Kardashians E assim Eu desvendo pra você Todo o esquema de Mama Chris É muito estranho, né? As Kardashians estavam muito quietas ultimamente Mas aí não mais Olha o tanto de coisa que aconteceu Antes de tudo Eu acho justo Fazer Uma recapitulada, né? Nos melhores momentos de Kika e Pete Ou melhor O Chip Kit Um momento que eu queria assim Relembrar desse casal Que eu amo tanto É porra nenhuma Graças a Deus que acabou Não tem melhor momento Senão, gente Isso foi um surto, tá? Um lapso de sanidade De Kika Darcha O que aconteceu foi Kika e Pete Davidson Resolveram terminar E continuar apenas Como amigos Disseram ao Emils As fontes, né? É sempre as fontes Espalhando as coisas Essas mesmas fontes Falaram assim Abre aspas Eles têm muito amor E respeito Um pelo outro Mas descobriram Que a dinâmica De relacionamento À distância E suas rotinas Exaustivas De trabalho Tornaram muito difícil Manteram um relacionamento Ai, gente Que tristeza Nossa, tô tão triste Isso porque Pete Davidson Tem passado O verão Na Austrália Gravando o filme Wizards Olha Esse detalhe Foi jogado ali, ó Silenciosamente Mas é importante Dizer que o Pete Já está lucrando Com esse término Porque Tá fazendo a divulgação Do filme dele É assim que as Kardashian Pensam É uma coisa já tão Inserida No contexto De vida delas Que as faz propaganda Ó Sem nem mais esforço Ô Kika Compartilha meus vídeos E tal Eu tô querendo Visibilidade E assim Vale dizer que Esse relacionamento Ou melhor Esse surto Aconteceu Quando a Kika Participou do SNL Saturday Night Live E aí Em uma das skates Ela era a Jasmine E o Pete Era o Aladdin Este é o que dá Um selinho, né Aquele beijinho Da Kika Diz ela Abre aspas Foi um beijo técnico Mas ainda assim Tinha um negócio ali Eu não senti nada Super forte Vale dizer Que tem vídeo Sobre a participação De Kika no SNL Vou deixar pra você Aqui assistir Assim A gente sabe Que o SNL Foi importante Porque Dona Kika Dasha Repetiu Sobre a sua participação No SNL Simplesmente 427 vezes Nessa primeira temporada De The Kardashians Não que eu fui pra Nova York Não que eu vesti Não sei o que Não que o SNL Foi pra mim Um marco na minha carreira Não que eu treinei Com não sei quem Pra fazer esse SNL A gente já entendeu Kika Eu acho que ela só Tava preparando O terreno Pra falar que Ela tava ficando Com o Pete Davidson É importante dizer Que esse negocinho Que ela sentiu Quando beijou o Pete Na verdade Nada mais é do que Celibato de uma boca só Porque Tinha sete anos Que essa mulher Tava com canidose Então tinha sete anos Que as almofadas De ácido hialurônico Que repousam Na face de Kika Dasha Não beijava Outros beijos Que se não Os beijos do Kanye E aí Por ter beijado A boca do Pete Davidson Que com certeza Deve ter bafo Com essa cara De fedido dele Kika se derreteu Por ele Vai saber Se ela derreteu Por causa do Quantas piadas Sobre A fedorentice Do Pete Davidson Eu vou ter que fazer Nesse vídeo Não sei Pode começar A contar aí Na sua casa Aí diz a Kika Que ficou Com o negócio Do Pete Davidson Na cabeça Na verdade Era o CC Que impregnou Na roupa dela Mas aí diz ela Que ficou Ai meu Deus Pete Davidson Nossa Dei um beijinho Numa pessoa diferente Aí teve uma festa Para comemorar A participação da Kika Na SNL E de todo mundo Adivinha a única pessoa Que não foi Pete Davidson E aí a Kika Pensou Hum Ele está Fazendo de difícil Ô Kika Não Olha bem pra você E olha bem pro Pete Davidson Você acha que Homem feio Tem a chance De se fazer de difícil Nossa Kika Sua autoestima Tá muito baixa Vamos melhorar Sua autoestima Mas enfim Claro que a Kika Também tinha segura As intenções Porque ela sabia Da fama de BDE Do Pete Davidson Ele tem ó Um berinjelão A Ariana Grande Inclusive Falou num tweet Certa vez Quando ela foi perguntada Assim Ai qual que é a duração Da música do Pete Davidson Mas a pergunta De eu entender Assim qual que é o tamanho De Pete Davidson E a Ariana Grande Falou assim Ten inches Dez polegadas Yeah Só que A Ariana Grande Muito engraçada Ela falou assim Não, 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 não Quer dizer A música Ai mas ao menos Um minuto E aí passou um tempo Eles entraram em contato Isso foi por volta De outubro de 2021 Disse uma fonte O seguinte Abre aspas Pete disse a ela Que não quer sair Com mais ninguém Ela está dizendo A algumas pessoas Que não é super sério Mas ela não está Saindo com mais ninguém Ela está tentando Não fazer um alarde Sobre isso Mas está super afim dele Ou seja O negócio que começou Em outubro Passou nem um mês direito Em novembro Eles já estavam sérios Sai Kika Meus pêsames Viu Nossa novembro Foi um mês tão bom Não gente Novembro foi o mês Que eu comecei a namorar Só que meu namorado Além de ser muito gostoso Ele toma banho Não é fedido Igual o Pete Davidson Pior Por que? Depois que eles Oficializaram Essa palhaçada Pete Davidson Começou a se relacionar Com os filhos da Kika E essa porqueira Fez até uma participação No The Kardashians Inclusive eu fiz análise Desse episódio Vou deixar aqui Para você assistir Aliás Análise de todos os episódios De The Kardashians Que eu fiquei muito feliz De fazer E assim Diz que o tempo Do Pete Davidson Conhecer Norte Santo Chicago E Salmo Os filhos da Kika Foi um tempo assim Uma progressão natural Em abril A Kika já falou outra coisa Abre aspas Eu acho que estou guardando Um pouco mais Perto do meu coração Certos aspectos Do meu relacionamento Com o Pete Disse Kika Ao podcast Making Space With Holder Cult E é bom Só para saber Que tipo Temos nossa conexão Tô fazendo já A voz da Kika E temos nossa Pequena bolha Nosso mundinho Que é o relacionamento Que vivemos Que muitas pessoas Não conhecem E quem quer conhecer Kika? E aí Em maio Kika Depois de anos e anos Voltou a usar Unhão Unha pintada Colocou um rosa Bem Barbie E nesse dedo aqui Ela meteu um P De Strax P De Pete Davidson Agora Uma curiosidade aqui É que a Kika Voltou a usar Unhão Porque Diz a Amber Rose A ex do Kanye Do Oeste Aparentemente O Kanye Adorava Uma dedada No Toba Tanto é que Em 2016 A Amber Rose Tweetou assim E esse tweet Não foi deletado Tá lá até hoje Oh Kanye West Você tá bravo Porque eu não estou mais aí Pra brincar com o seu Toba Dedo na bunda Bitch E um emoji de dedinho Ou seja Será Que o Kanye Pedia para a Kika Deixar a unha baixa Porque ele gostava de um Esse retorno Do unhão Da Kika Deixa forte As evidências De que O Kanye Gosta de um dedo no Toba E tá tudo bem E aí em julho O Pete Davidson Participou De uma entrevista Com o Kevin Hart E aí o Pete Davidson Falou o seguinte Que ter filhos Abre aspas É meu sonho Eu meio que estou Me preparando agora Tô tentando ser um cara legal Me desenvolver E melhorar Porque quando isso Parênteses Paternidade Acontecer Vai ser mais fácil Assim né As coisas estavam acontecendo Muito rápido Kika usando unhão Pete Davidson falando De paternidade Mas não para por aí Eles também tiveram Assim Umas provas de amor Um jeito de homenagear Um ao outro Incluindo tatuagem E além da aparição Em The Kardashians O Pete Davidson Acompanhou a Kika No Met Gala Esse Met Gala Polêmico Que a Kika Inclusive usou O vestido da Marilyn Vou deixar aqui Pra você assistir Enquanto o Pete Davidson Foi tão chechelento Com o terninho básico Aí o Pete Davidson É básico Gente Pode ter um peringelão Mas ainda assim Fedido e básico Aí o Pete Davidson Fez várias tatuagens A tatuagem Que eu queria começar É o Kim Que ele fez aqui No peito Que Diz ele Que foi na verdade Marcado assim Com metal Simbolizando Que é aqui Que marcou a vida dele Literalmente E aí depois Ele fez uma tatuagem Aqui escrito My girl is a lawyer Que é Minha garota é uma advogada Mas a Kika ainda não tinha se formado Depois Ele colocou as iniciais K de Kika N de North S de Santo C de Chicago E P de Sal Não está confirmado Mas gente Até a ordem bate muito Porque está na ordem de idade Decrescente E embaixo dessa Ele escreveu assim Jasmine and Latin Fazendo alusão Ao tempo que eles se conheceram Que eles trocaram Uma betoca cenográfica Um beijo Seco de Kika Dasha E aí Você pensa assim Meu Deus Eles estão apaixonados mesmo Né? Então Porque a Kika baixou lá na Austrália Para visitar esse homem Isso porque o Pete Davidson Está lá gravando um filme Né? E aí A Kika visitou ele Em meados de julho Abre aspas Disse uma fonte Ela queria passar um tempo Com seus filhos Antes de sair Para a viagem E fazer algumas viagens Especiais com eles Disse uma fonte Ao E-News Agora Ela vai ver Pete E está muito animada Infelizmente Isso faz sentido Porque Teve uma época Que a Kika foi para a praia Tirou foto com os filhos Tudo Umas fotos bonitas Acho que eu falei disso Quando ela voltou de Paris Com a Norte Ela foi para uma praia Mal chegou Já estava na praia Chique Ou seja Ela estava realmente Aproveitando o tempo Com os filhos Que depois Ia largar tudo Para visitar um homem Na Austrália Gente A Austrália É longe Para essa mulher Baixar lá O contrato De namoro Caro Diversas vezes A Kika D'Archer Tentou empurrar A goela abaixo Que o Pete Davidson Era a pessoa mais doce A criatura mais gentil Que eu já conheci Na minha vida Ai que o Pete Davidson Arranjou Esse chocolate Que a gente Que a gente Só achava Em poço De gasolina De beira De estrada E ele Mandou entregar Esse chocolate Para mim Quando eu pisei No voo Inaugural Do meu jatinho Particular Que merda Que merda Mas se eram Tão perfeitos Assim Por que Que eles terminaram Pois bem Justamente Porque o relacionamento A distância Não estava dando certo Mas não somente Diz uma fonte Que quando Estão separados Estão em constante Comunicação Kion Adora Que ele sempre A faça rir E ele realmente Faz o dia dela Quando ele se fala Que merda Qual te estima Desse tamanho Da Kika Não é difícil O negócio Do roteiro Desse vídeo É que Quando eu falava Assim Acabei Saiu uma nova coisa E aí Já estão começando A falar Que a Kika D'Arche Estava exausta Do relacionamento Dela Com o Xexe Lento Sabe por que? Bom Pete Davidson Tem 28 anos Kika D'Arche Tem 41 E no caso Deles Eles estão Em fases Muito diferentes Da vida Disse uma fonte Esse vídeo Está cheio de fonte Abre aspas Pete É totalmente Espontânea Impossível E quer que ela Voe para Nova York Ou onde quer Que ele esteja A qualquer momento Mas Kim Tem 4 filhos E não é tão fácil Assim Ela precisa Se concentrar Nas crianças E continua Kim Está totalmente Exausta Por esse relacionamento E também Outras coisas Que estão acontecendo Em sua vida Tem a Demilus O reality O reality O The Kardashians Tem o skin A marca de Cosmético Dela E por aí vai Sem se contar Uma frente De vento forte Que vem ali do oeste Chamado Estresse Que o Kanye Pete queria 250 por hora E aí ele propôs A Kika Em casamento Lógico que a Kika Terminou logo depois Que ela falou assim Ei Eu já casei Muitas vezes Não quero casar de novo Em apenas nove meses E aí ela falou Pete Não Não aceito ser noiva Não E aí Pete Davidson Ficou arrasado Porque todo mundo Ao redor dele Falou assim Pete Pete Você vai assustar a mulher Mas Ele não o viu Agora Se isso não Confirma A minha teoria De que O Pete Davidson Tem um passo a passo Para se relacionar Com todas as mulheres Que ele conhece Na vida Então eu não sei O que é Porque eu avisei Lá atrás Nesse vídeo Falando Kika Kika Você está correndo Perigo Ao se relacionar Com um homem Que tem uma fórmula Pronta de relacionamento Dito e feito O noivado com a Ariana Foi assim E ele queria fazer A mesma coisa Que a Kika Dasha Mas a Kika A bicha é esperta Sem se contar O perigo Que ia ser O Kanye Kanye do oeste Sabendo que A Kika Ia casar Depois de nove meses De relacionamento Com o Pete Davidson Por falar nele Kanye do oeste Ó Ó Tá sentindo O vento forte Que sopra do oeste É o surto do Kanye Inclusive Tem uma fonte Que falou assim Quando o Kim Está com outra pessoa Kanye pode causar Problemas com as crianças Ele tenta Dividir e conquistar Ou seja Fazer a cabeça De uma criança Por vez Contra o namorado Da mãe Ele não consegue Se conter Kim é uma mãe Muito dedicada E seus filhos Sempre virão Em primeiro lugar Ela quer E precisa De harmonia Em casa E em sua vida Eu não sei como fica Porque a Kika Se bem que ela é esperta Ela deve usar O clout A curiosidade Das pessoas Pra ver O que aconteceu Na segunda temporada Do reality Em que ela E o Pete Estavam namorando Até porque No trailer Que saiu Ela falou assim Pete Vamos tomar um banho Juntos baby Ai Se bem que Olha como a Kika É esperta né Kika chamando O fedido Pra tomar banho Kika A gente não muda ninguém Então aprende As pessoas Vem como elas são Goste do jeito Que elas são Mas valeu o esforço Chamar o Pete Pra tomar banho É claro que Durante esses nove meses Tem até Um print Que eu achei No Twitter Que é o Kanye Assim Pesa a mão Nesse relacionamento Senhor Manda briga Manda confusão Manda desconfiança Ó Deus Tu é pai Senhor Desestabiliza essa relação Deus Ajuda seu filho aqui Senhor Manda um término Manda dar um tempo Olá Eu concordo Acho que é verdade Só desconfiei Porque tá escrito em português Se não Mas A gente sabe Que o Kanye É o Kanye Se o término Foi na sexta Na segunda-feira Ele que tava Calado no Instagram E a gente sabe Que esse homem Adora surtar Tem uma série De vídeos aqui ó Mais de 200 prints Falando sobre O surto do Kanye E aí menina O Kanye postou Como se fosse a imagem Do The New York Times E ele colocou assim Skit Davidson Dead At age 28 Que quer dizer Skit Davidson Morre aos 28 anos de idade Skit porque é o apelido Que ele deu pro Pete Davidson Embaixo Lá em letras bem miúdas Tá escrito assim Kid Cud Quer organizar o funeral Mas está com medo De que joguem garrafas nele Gente Kanye West É terrível Uma terrível Terrível Mas eu amei Achei graça A referência Pra você que não pegou É o seguinte Em 22 de julho Aconteceu o festival Rolling Loud Em que o Kanye West Participaria Mas cancelou A apresentação dele E quem cobriu Foi o Kid Cud O pobre do Kid Cud Cantou quatro músicas E começaram a jogar Garrafa nele Que a gente sabe Que eles estão brigando Não é de hoje Kanye Para de incitar Violência Homem Só que passou um tempo O Kanye deletou Sabe a pedido de quem? Kika Darcha Disse uma fonte o seguinte Kim está brava E super chateada Kanye está de volta A seus velhos hábitos E Kim não vai tolerar Seu comportamento De bullying Direcionado a pessoas Que ela ama E se preocupa Isso quem falou Foi uma fonte Ao Page Six Agora Vale lembrar Que essa provocação Do Kanye Nem se compara Ao terror Que o Kanye Botou No início desse ano Não custa lembrar Para sua sorte Temos aqui A cobertura completa Que eu acho Que ninguém fez No Youtube Pelo menos Não em português Porque o Kanye Não só jogou Todo mundo na lama Como jogou A si mesmo E pior O Kanye Deixou marcas Porque desde abril O Pete Davidson Tem frequentado Uma terapia Antitrauma Para se curar De toda a perseguição E as ameaças E as difamações Que ele recebeu Do Kanye do Oeste Isso foi segundo A People Uma fonte Disse que Abre aspas A atenção E a negatividade Vindas de Kanye E as brincadeiras De mau gosto São um gatilho Para Pete E ele Teve que procurar Ajuda Disse a fonte Lembrando que Dessas inúmeras Ameaças Teve umas Bem graves Tipo O Kanye Falando assim Ô gente Se vocês virem O Pete Davidson Na rua Por favor Chama ele De perdedor E dá um oas nele E mais O Kanye Se deu a trabalho De colocar O Pete Davidson Sendo enterrado Vivo No clipe Que ele lançou Para a música Easy My life is me Easy Eu achei o dom De um flop Mas o Kanye Queria causar Eu acho que é por isso Que ele usou O Pete Davidson É importante Ressaltar também Que uma Kika Dasha Solteira É uma Kika Dasha Confusa Porque Essa mulher Sempre esteve Em um relacionamento Ela saiu De um casamento De longa duração Que foi o mais Duradouro Na vida dela Que foi com o Kanye Com quem ela teve Quatro filhos Sem se contar Que a identidade dela Estava muito atrelada A do Kanye 2 Porque foi ele Que construiu A imagem de Kika Dasha Que conhecemos hoje E aí Eu acho que a Kika Não se reconhece Fora de um relacionamento Então eu espero Que ela tire férias De macho Só pra ela se entender Consigo mesmo Entendeu? Fazer igual aquele meme Da galinha no espelho E falar assim Quem sou eu? Kika Dasha Agora Contei toda essa história Do término da Kika O trelele do Pete Davidson Pedia ele noivado O Kanye do oeste Provocando E lembrando que Depois que saiu a notícia Que o mundo Não acreditou Que Kika Dasha E Pete Davidson Terminaram Duas horas depois Saiu a notícia De que O bebê de Chloe E Tristan Via barriga de aluguel Havia nascido Gente Elas não dão ponto Sem não O diabo Trabalha Mas a Mama Chris Ela trabalha Duas Três Mil vezes mais E aí Diz umas fontes Que a Chloe Estava incrivelmente grata A barriga de aluguel Por essa benção Benção paga né Chloe Lógico que você ia pagar Milhões Milhões não Mas milhares Pra essa barriga de aluguel Carregar o menino seu Do Trista Como se você Não pudesse fazer isso De graça Porque a gente sabe Que o Trista É craque Em engravidar mulheres Eu não sei o que Que ela não adotou O menino da Marali Mas enfim Tô brincando tá gente Não Tem que explicar tudo Inclusive tem uma live Que eu surtei aqui Que essa notícia Que eu não tava assim Apto pra sentar E gravar um vídeo Era muita emoção E pior A Chloe E o investidor De Private Equity Que ela estava Namorando Ou ficando Sei lá Ficando sério né Que ela conhecia Um jantar Na casa da Kika As coisas simplesmente Esfriaram Inclusive Abre aspas Chloe realmente Acredita que um dia Encontrará o tipo de amor Que ela merece Mas esse dia Não é hoje Chloe decidiu Colocar sua vida amorosa Em espera Para priorizar Seu bebê Recém-nascido E True Thompson Em segundo lugar Vem a sua saúde E sua carreira Mas É importante ressaltar Que Chloe Não desistiu do amor Afinal É um cristal canceriano Lapidado em forma De lágrima Ela gosta De se apaixonar De sentir emoções Ela não está Desistindo De homem nenhum Não tem nada A ver com isso Ela sabe Que tem alguém Por aí Que nunca vai querer Traí-la E vai querer As mesmas coisas Que ela Em um relacionamento Esse caso Com o investidor Mostrou a Chloe Que ela é mais Do que um bom partido E que ela realmente Pode sentir Atração por alguém Novamente E experimentar Afeto por alguém É algo Que ela havia esquecido E gente Assim Antes de escorraçar Com a cara da Chloe De novo Eu fiquei pensando Eu gosto muito De exercitar empatia Analisando um pouco A vida da Chloe Assim Eu acho que ela nunca Teve um relacionamento Saudável Então ela não tem Vivência Experiência Conhecimento Do que que é Um relacionamento Saudável E aí Ela acaba se sujeitando A uns homens Podres Que dá migalha E ela acha Que tá dando um mundo Então como que ela Vai ter referência Se ela nunca viveu Uma coisa assim É triste né Eu acho que só vivendo Pra você entender Eu digo por experiência própria Quando você tá Num relacionamento Legal Gente É outros 500 É outros mil Mil e 500 Bilhões A mais de diferença Assim né Isso não vale só pra Chloe Isso vale pras outras Kardashian Pra sua amiga Pro seu amigo Pra sua amiga Porque é importante A gente ter Uma referência De coisa boa Na nossa vida né Então por um lado Eu acho que faz sentido A Chloe não tá Encontrando uns homens Bom E aí quando encontra Acha que Ai não sei Será Ah não Bom demais Pra ser verdade E aí você deve Tá se perguntando Assim Tá Breno Aqui que eu vi Que ela tá Se reaproximando Do Kanye Vai ter um comeback Senta Que a gente vai Conversar sobre isso Agora Esse vídeo tá Encorpado né Porque a Kika Recentemente Demonstrou apoio A marca do Kanye A Izzy Ela tava lá Visitando Levou os filhos Pra tirar foto Com aquele óculos Feio do Kanye Isso sugere Que eles estão Em paz Nesse momento Assim Não sei se vocês sabem Mas a Kika A Libriana Pra ela Diplomacia Manter a paz Principalmente com Kanye do oeste É uma coisa importante né A paz dele Garante a saúde mental Dela Em dia E aí Diz uma fonte O seguinte Kim ficou feliz Em ser convidada Pra fazer parte Da campanha Com as crianças E apoiar Kanye Dessa maneira Mas não É um sinal De que eles Voltaram E essa fonte Reitera que Embora o divórcio Deles realmente Esteja avançando Eles estão Totalmente Alinhados Em fazer De seus filhos Sua prioridade E vale dizer Que o processo De divórcio Continua avançando Na justiça A Kika Foi declarada Legalmente solteira Em março Apesar do Kanye Ter trocado De advogada Aparentemente O processo Do divórcio Continua E diz Que Kanye E Kika Estão felizes Em criar Os filhos juntos Mesmo não Estando Em um relacionamento Como eu falei Durante a construção Do roteiro Desse vídeo As coisas Iam saindo Ah que a Kika Tá exausta Ah que o Pete Davidson Pediu ela em noivado Agora Eu sugiro Que você Compartilhe comigo As suas previsões Aí nos comentários Que eu vou continuar Aqui desse lado Matutando Pensando assim Quais são os próximos passos O desenvolver Dessa situação Porque o importante O nosso compromisso É continuar com a fofoca Muito obrigado Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Tchau